Eu fiz um conceito, foi namorada até do Leônidas. Eu fui namorada do Leônidas, do Diamante Negro, jogador de futebol. Ora, então não namorei o Leônidas? Que muito bem namorada. É porque ele estava no auge. Exatamente, namorei, namorei mesmo, meu pai não queria. Um dia ele me botou no telefone para eu desmachar o namoro com o Leônidas, com uma vara de marmelo para eu desmachar. Eu desmachei, mas no dia seguinte, eu já estava outra vez na rua Baldino, o Baldino Amaral namorando o Leônidas. Aqui pertinho. Aqui pertinho. Tudo aqui pertinho.